O recado do telespectador 33 ao DDD 99111443, enche o telão. Olá Nico, eu, Natália, e minha mãe Fátima viemos aqui desejar um feliz e abençoado aniversário para minha tia Darlene. Que Deus possa sempre abençoar a ela e que essa data se repita muitas vezes. Amém. Um beijo a todos do programa. Natália, um beijo para sua mamãe Fátima e claro, um dia abençoado para a Darlene, a titia. Viva a tia Darlene, aniversariante. Boa tarde Nico, tudo bem? Tudo jóia? Sou a Cleonista do Vilaísa em GV. Nico, hoje é aniversário da minha amiga Velsides, canta os parabéns para ela aí. Vamos cantar. Parabéns a você, nessa data querida querida... Ou o diretor só entra no final, né? Amiga, que Deus te abençoe e te dê muitos anos de vida e saúde. Feliz aniversário, amigas, para sempre. Nico, abraços para você, para o Gabigol. Olha lá, Nico, abraço para você, para o Gabigol e para o Lamonier. A IDS, meu diretor querido, a Cleonista não gosta de você, nem do Saulo, nem do Pains, nem dos demais daqui. Tem um Ramon aí que nem eu gosto dele. Também do Valber, né? Olha lá, Gabigol e Lamonier. Para ela só existe os dois. É, Cleonista, você ficou meio que amada com os meninos aqui, hein? Boa tarde, Nico. Quando você entra no ar... Hã? Não, pá, entra no ar na televisão, ué. Quando você entra no ar, eu almoço feliz. Sou de Teó. Um abraço para vocês. Sábado e domingo ele passa aperto, hein? Pega o prato de comida. Cadê o Nicol Medes? Não tem. Sábado e domingo é dia de tristeza. A sorte que pombifo ama mais. Com aquele franguinho assado na televisão de cachorro, né? É, é. Sábado e domingo, diz o diretor, você pode assistir a reprise no Facebook. Tem reprise agora? Mostra. Melhores momentos. Deus é mais. Vocês assistem a reprise? Aí sim, hein? Ô, Edson, tamo junto, fi. Boa tarde, Nico. Ó o galo doido aí, ó o Davi. Estamos ligadinhos no Melhor BG, seu programa é nota mil. Abraço do Davi e Nildo de Patinga, bairro Betânia. É, Davi. Olha lá, eu entro na alegria, dá nada no ar lá, ó. É isso mesmo. Dia do Amigo, 20 de julho. Senhoras e senhores, ali está o Davi. Amigo do Galão da Massa. O Galo da Massa. Ô, Davi, tem que ir lá corrigir o estádio lá, Davi. Não dá pra pessoa assistir o gol, não, Lamonier. No estádio do Galo. Cruz Credo, que eles arrumaram lá, hein? Olha, rapaz. Isso é lá no topo, hein? Boa tarde, Nico. Tudo bem com você? Sim. Primeira vez que fui ao Pico da Bituruna e amei. É maravilhoso. Nunca tinha experimentado esse passeio lá, Lamonier. Nós ficamos de lá no busão, moço. Vamos lá. Você vai ver que maravilha. O locomotorista trocando a marcha lá no topo. Que emoção gostosa. Nunca tinha experimentado esse passeio. Olhei pra torre. E lembrou? Lembrei de você. Lembrou de mim. O Július deve estar por lá, né? Que Deus continue te abençoando sempre. Um abraço, Lúcia. Ô, Lúcia, um beijo pra você. Eu fui lá também e vi o Július lá em cima lá, tomando um cafezinho com ele. Boa tarde, Nicomédi. Sou a Aparecida Miranda, do bairro Vale Verde. Estou de férias, curtindo o seu programa, que é nota mil. Um grande abraço pra toda a sua equipe. Férias, sua linda. Pra onde você anda. É, Cida. Você já abraçou a férias aí, né? Pois é. Boa tarde a todos do Balanço Geral. Todos. Senhor Nicomédi, feliz... Opa! Senhor Nicomédi, feliz e grande equipe. Sou o João Batista, Coronel Fabriciano, ligadinho no programa. E lembrando, Nico, manda um abraço pra minha neta, Lana Martins, que fez aniversário ontem. Ela completou 10 aninhos. Muito obrigado pela atenção e carinho. Um grande abraço do João Batista. Obrigado, seu João Batista. Abraço pra senhora, sua neta. É senhorita, né? 10 aninhos. Beijo pra ela. Próxima! O que que eu tô fazendo daquele jeito ali? Hã? Eu falo daquele jeito ali, diretor? Tava bravo demais, hein? Cruz credo. Manda essa foto pra mim, Val. Vou passar essa foto. Bicudo. Vou escrever lá. Tem que colocar meu Instagram em bateria, pra aumentar os negócios de curtida lá. Boa tarde, Nico. Tudo bem? Sou do Bairro Jardim, tá lá em GV. Estou sempre ligado no melhor programa da Hora do Almoço. Manda um abraço pra minha esposa, Alice. Ela é sua fã. Você e sua equipe são nota mil. Aguinaldo Rocha do Jardim, tá lá em GV. E a esposa, Alice. Alice, prepara o café, Alice! E o biscoito de polvilho. Nós vamos chegar junto lá. E o Aguinaldo vai comprar a manteiga original, hein, Aguinaldo? Pãozinho feito na hora. É? Aí, o Aguinaldo tem até a placa. Ele e a Alice, olha lá. 20 de fevereiro de 2016, ele casou. Faz uma placa pra você também, Lamonier. Para de ficar enrolando o filho dos outros. Olha lá. Manda essa foto pra mim aí, Val. E aí, Val.